Poema em homenagem aos 24 anos da Rádio Santa Cruz AM Ouçam a Rádio Santa Cruz, música e prestação de serviço Tudo isso no trairi, aqui o ouvinte tem vez Da Rádio a fez a preferida, a mais ouvida entre tantas Quem canta no programa e ama o comunicador Encontrou razão para ouvir, até admitir a audiência Que emana da competência Cenário do Parque Ecológico de Santa Cruz Rio Grande do Norte Poema em homenagem aos 24 anos da Rádio Santa Cruz AM A Vida Santa Cruz Amém Jornal da Rádio Santa Cruz